Bom, bom, bom dia, bom dia com Jesus, amém, bom dia, Deus abençoe, Deus nos abençoe mais este dia, Deus abençoe a todos os irmãos participando através da internet, a todos os nossos colegas, coleguinhas, amigos, nossos amigos, crianças espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, a todos vocês o nosso bom dia com Jesus, quem acordou bem hoje, acordou bem, saudável, graças a Deus, respirando, respira, respira aí, como é bom respirar, não é? Respirar é muito bom, já pensou, algumas pessoas não conseguem respirar sozinhas quando estão doentes, aí precisam de um aparelho que faz, que ajuda eles a respirarem, não é? Mas é tão bom quando nós conseguimos respirar, graças a Deus, graças a Deus, não é? Então, graças a Deus por tudo, graças a Deus por mais um dia que nós acordamos com vida, com saúde, com disposição para estar na casa de Deus, não é? Disposição para brincar, como é bom ter disposição para brincar, disposição para correr, quem aí acorda disposto a correr? Disposto a correr, assim, vou correr muito hoje, quase ninguém, não é? Geralmente a gente acorda assim, vai esquentando, não é? A gente acorda falando pouco, às vezes de mau humor, aí não está nem aguentando abrir os olhos direito, aí vai abrindo, vai esquentando, aí vai falando, aí chega na escola, vê os coleguinhas, aí vai animando, quando é fé, a gente já está correndo, vou para um lado ou para o outro, não é? Até cansar de dormir à noite de novo, mas é assim mesmo, não é? Nós vamos esquentando, e assim também é na escolinha, tem gente que chega dormindo, tem gente que olha para a gente assim, que parece que ele está quase fechando o olho, mas aí a gente vai participando, a gente vai respondendo, vai conversando, vai cantando, cantar é bom para acordar, não é? Cantar é bom para acordar, tem um hino bom para acordar aí? Lembra de um corinho bom para acordar? Tem que ser um hino que tem que levantar do banco, não é? Qual que é um hino bom para acordar, hein? Tem o bom dia, bom dia é um hino bom para acordar, qual outro? Quem sabe esse corinho do bom dia? Só que do bom dia pode cantar sentado, não pode? É em pé? Então vamos ele? Vamos cair de pé, aí nós vamos cantar ele, depois também nós podemos cantar aquele que bate palmas, quem é salvo e tem certeza, não é? Quem é salvo e tem certeza bate palmas. Então, quem aqui vai ser um líder de cântico? Quem aqui quer ser líder de cântico? Um dia, quando for grande? Ó, o João Pedro quer. Então vem cá João Pedro, você vai ser líder de cântico hoje, só que você vai cantar e aí você vai reger. Reger assim, ó, fazer assim com a mão. Sabe? Igual um regente mesmo. Você consegue? Então vai lá, você que vai cantar, tá? Você e eles. Todos, hein? Os meninos e as meninas. Vamos lá então. Só que pode ser mais rápido, né? Bom dia, com alegria Desejo a você um belo dia Cantando com a unia No nosso Salvador que nos quer bem Vai tudo bem Só que ficou bem baixo, né? Vamos subir um tom? Pode cantar assim, anima Todo mundo Fala, todo mundo Vamos cantar Você que vai ser líder de cântico hoje, tá? Bom dia Com alegria Desejo a você um belo dia Andando Andando Na companhia O nosso Salvador Que nos quer bem Vai tudo bem Aê, mas ficou forte Acho que pode subir mais um tom ainda E pode ser mais rápido Vamos tentar mais rápido Bom dia Vamos Peraí, deixa eu pegar o tom ali Bom dia Bom dia Com alegria Mais rápido Desejo a você um belo dia Andando Na companhia Do nosso Salvador Que nos quer bem Vai tudo bem Bom dia Com alegria Desejo a você um belo dia Andando Na companhia Do nosso Salvador Que nos quer bem Vai tudo bem Aí ó Já começou Depois nós vamos cantar o outro Aliás Vamos cantar ele agora Vamos cantar ele agora Quem é salvo Quem é salvo E tem certeza Quem sabe cantar Você também Irmão João Pedro De novo De novo Quem das meninas sabe cantar esse Pra ajudar o João Pedro aqui Então vem Vai ser uma dupla agora Primeiro Quem é salvo E tem certeza Diz amém Quem é salvo E tem certeza Bate palma Quem é salvo E tem certeza Bate o pé E depois Quem é salvo E tem certeza Faz os três Bater palma Bater os pés E Qual que é o outro? Dizer amém Então vamos lá Quem é salvo E tem certeza Diz amém Quem é salvo E tem certeza Bate palma Quem é salvo Quem é salvo E tem certeza Bate palma Quem é salvo E tem certeza Sua vida é uma beleza Quem é salvo Quem é salvo E tem certeza Bate o pé Quem é salvo E tem certeza Bate o pé Quem é salvo Quem é salvo Diz amém Quem é salvo E tem certeza Diz amém Quem é salvo E tem certeza A sua vida é uma beleza Quem é salvo E tem certeza Diz amém Quem é salve tem certeza faz os três Quem é salve tem certeza faz os três Quem é salve tem certeza sua vida é uma beleza Quem é salve tem certeza faz os três Muito bom, muito bom, Deus abençoe Agora nós vamos orar Vamos orar agradecendo a Deus Por tudo que Ele tem nos dado Quem das meninas vai fazer oração Quem dos meninos também quer vir orar Falar com Deus faz muito bem a alma Tem um hino que diz isso Falar com Deus faz muito bem a alma Falar com Deus nos satisfaz Então agora quem não veio orar aqui na frente Pode ajoelhar ou pode ficar sentado aí mesmo Ou aí através da internet Você fecha os seus olhos E vamos falar com Deus Senhor Deus de Deus Senhor Deus de Deus Senhor Jesus de Deus Senhor Jesus de Deus Meu Pai, meus irmãos, minha irmã Meus sois diáconos A igreja, o pastor João, o senhor Pantel Abençoa, professor Eando Eu quero por tudo Em nome de Jesus, amém Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu Abençoe a família de cada um, Jesus Abençoe o pastor Jonas Pimentel Abençoe o irmão Leandro Gabriel Abençoe a família dele Acampe o teu anjo ao nosso redor Perdoe os nossos pecados Guie os nossos passos Que o Senhor acampe o teu anjo na casa de cada um De cada irmão, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Jesus, obrigado pela vida e pelo ar que respiramos Livro-me de todo o mal, Senhor Eu peço que abençoe todo mundo que está na igreja O pastor Jonas, sua família Minha família, Senhor, eu peço Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor Por mais esse dia que o Senhor nos deu Abençoe a minha família, minhas vovós, meus titios, minhas titias Meus primos e minhas primas Abençoe o Senhor Jesus Cristo A cada um que está aqui Abençoe o irmão Leandro Irmão Amor, Senhor Abençoe a irmã Janaína Irmão Caleb Abençoe o Senhor Jesus Cristo, pastor Jonas, sua família Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor Obrigado por tudo que o Senhor nos deu Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor, muito obrigado por mais um dia que nós já passamos, Senhor Oh, Senhor Abençoe cada um que está no hospital, Senhor Oh, Senhor Abençoe minhas vozes, oh, Senhor Minhas tias, meus tias, Senhor Oh, Senhor Guie o espaço de todo mundo, Senhor Oh, Senhor Ajude aquele, Senhor Que está precisando, Senhor Oh, Senhor Ajude cada um que precisa do Senhor Jesus Em nome de Jesus Cristo, amém Senhor, meu Deus Pai Celestial Estamos, Senhor Aqui nessa manhã maravilhosa de domingo Para estar na casa do Senhor E lhe agradecer Por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Abençoe a cada criança Irmão, pastor e diáculo Que está nessa igreja, Senhor Nessa manhã Para ouvir a palavra do Senhor Abençoe quem está através da internet também E cada família, oh, Deus Abençoe todos que estão aqui Eu sou grato, Senhor Por nunca ter deixado faltar nada Em nossas vidas Saúde O ar que respiramos O alimento Estado conosco em todos os momentos, Senhor Eu sou muito grata Por tudo que o Senhor tem feito E estado presente conosco, Deus Cada dia, Senhor De cada irmão Nessa igreja Abençoe o ano E damos, Senhor Saúde para todos eles Quem está enfermo No hospital Que o Senhor possa dar cura Para eles, Senhor Que o Senhor possa estar No coração de cada um E quem veio na casa do Senhor Para receber a bênção Pode sair, Senhor Cada vez mais Eu lhe agradeço Por tudo que o Senhor Ter feito Amém Senhor Jesus Obrigado, Senhor Por mais esse dia Em oração Eu já falei Vamos cantar É um tom abaixo, né Eu acho Vamos cantar todos Esse corinho Em oração Eu já falei Em oração Eu já falei Amém 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 Deus abençoe Agora vocês Agora vocês Podem sentar Nós vamos então Ter as participações Depois nós vamos ter A nossa lição Depois nós vamos ter A nossa lição Então Quem estudou O que foi Irmão Amós Falou Domingo passado Que Aliás Ele não está aqui Não é porque Ele não estava Se sentindo tão bem Por isso que Ele não está aqui Hoje Mas Ele pediu Para vocês Lerem Não foi? Uma tarefa De casa Quem lembra E qual era a escritura? Segundo Reis Capítulo 2 Olha só Coisa boa Então significa Que todo mundo leu Então essa vai ser A nossa lição De hoje Nós estamos Vocês estão Aprendendo Nós estamos Aprendendo Sobre O homem Chamado Hã? É isso mesmo Pode falar Não precisa ter medo De errar não Estamos Aprendendo Sobre um homem Chamado Elias Que era Um Opa Alguém acertou Era um Profeta De Deus Mas Nós não vamos Ler agora Então não precisa Abrir agora Nós vamos Ler depois Mas eu esqueci Foi de fazer Nossa leitura Nossa leitura Inicial Então nós vamos Ler Deixa eu ver Aqui Um salmo É Um salmo Muito bom Que é O salmo 5 Vamos ler Então Essa é aquela Leitura Que nós fazemos Juntos Eu quero Um Quero um Rapaz Aqui Um menino Para ler Esses versículos Do 1 Ao 3 Quem vai Quem pode Ler aqui O Lucas Consegue ler Já sabe ler Ou não Já sabe Consegue ler Aqui Salmo 5 Salmo 5 Verso 1 Ao 3 Todo mundo achou Já Mas já Vocês estão Rápido Peraí Teste Dá ouvindo-os As minhas palavras O Senhor Atende a minha Meditação Atende a voz Do meu Clamor Rei Atende A voz Nobre Rei Meu e Deus Meu Deus Meu Pois a ti Orai Rei Pela manhã Ouvirás A minha Voz O Senhor Pela manhã Me Apresentarei A ti E Vigiarei Isso Muito bom Deus te abençoe Irmão Lucas Vamos ler todo mundo O verso 3 Junto Todos os que sabem ler Estão com suas Bíblias Vamos ler agora Pela manhã Ouvirás A minha voz Ó Senhor Pela manhã Me apresentarei A ti E vigiarei Amém Amém Salmo De número 5 Versículo 3 Agora Deixa eu perguntar aqui Quem aí Quem aí Tem Agenda Para anotar Não é qualquer agenda É agenda Para anotar Os destaques Dos cultos Quem aí tem Levante a mão Cadê a agenda Vocês trouxeram hoje Quem trouxe Quer falar um versículo Aqui Agora nós vamos abrir A participação Para quem quer Dar um versículo Um destaque Quem quer Dar um destaque De algum culto Venham aqui Para frente Vamos ver Mas as vezes Você não anotou Na sua agenda Mas Você anotou Aqui Na sua cabeça Pode ser também Não tem problema Vamos Cadê as meninas Tem que trazer Agenda Não tem Você Vamos começar Pela irmã Isadora Ah Então você presta Atenção no culto Que coisa boa Hein Presta Não é cada um Aqui Tem que prestar Atenção Não tem Sim ou não Presta Muita atenção Vamos lá Então Pastor O microfone azul Acho que ele não está funcionando Deixa eu ver Pastor Jonas Aquilo que tem Que acontecer Na sua vida Há de acontecer Pastor Jonas Dia 31 de janeiro O medo E a pressa É pecado O medo E a pressa É pecado Olha só Você Domingo O Espírito de Cristo Estamos separados Quarta-feira Você quer ser Bem sucedido Motivado Então Duas coisas Para você fazer Quais são Ler a Bíblia E Orar Você lembra Daquele corinho Que diz Que nós devemos Fazer essas duas coisas Lembra Canta aí Leia a Bíblia E faça oração Faça oração Faça oração Leia a Bíblia E faça oração Se quiser Crescer Se quiser Crescer Se quiser Crescer Quer ser bem sucedido Leia a Bíblia E faça oração Deus te abençoe Irmão Lucas Aqui o seu destaque Agora Vamos para os versículos Da Bíblia Quem aí Vai ler Um versículo da Bíblia Tem aqui Algumas participações O irmão Lucas Garcia Vai ler A irmã Isabel E O Mateus Abrão Também E a Mariana Nunes Acho que é isso mesmo Então quem for ler Vem aqui para frente Salmos 37 Versículo 34 Espera no Senhor E guarda o seu caminho E te exaltará Para herdarás E a terra Tu O verás Quando os ímpios Forem desrancados Provérbios 10 Provérbios de Salomão O filho sábio Alegra O seu pai Mas o filho louco É a tristeza Da sua mãe O Senhor sustenta A todos Os que Caem E levanta A todos Os Abatidos Salmos Salmos Capítulo 9 Ao 9 Ao 10 O Senhor Será também Um alto Refúgio Para o O Oprimido Um alto Refúgio Refúgio Em tempos De Angústia E em Ti Confiarão Os que Conhecem Teu nome Porque Tu Senhor Nunca Desamparaste O que Te Busca Isaías Capítulo 47 Desce Assenta Tenopovo Virgem Filha De Babilória Desce E assenta Tenopovo Vai ler de novo Desce Desce É assenta Tenopovo Ou Virgem Filha De Babilônia Babilônia Não foi eu Que ordenei A você Seja forte Corajoso Não te pasme Nem te espantes Porque o Senhor O teu Deus Estará contigo Por onde quer Que andares Josué 1 9 Salmos 34 18 19 Perto Está O Senhor Dos que Têm O coração Quebrantado E salva Os contritos De espírito Muitas São as aflições Do justo Mas o Senhor O livra De todas Muitos versículos São ótimos Versículos O irmão Lucas Como é que é Você esqueceu? Ah sim Esqueceu de falar Onde que ele estava lendo Salmo 145 Bom Podem assentar Agora Vamos Ouvir Aqui Ah sim Sobre as agendas Um hábito Muito bom É você Anotar Tudo que você Ouve No culto Porque aí depois Você não esquece Então Você pode fazer assim Pedir a sua mãe O seu pai Para comprar Uma Agenda Para você Não pode? Agenda é baratinho É É barato Aí você Compra Compra uma caneta Mas não é Para ficar desenhando Na hora do culto Fazendo carrinho Fazendo hominho Fazendo Desenhando avião Helicóptero Não é para isso não É para você Anotar Os destaques Do culto Certo? Ou se você quiser Anotar em um papel Também Às vezes você não quer Comprar agenda Não tem problema Mas aí Todo domingo Vai ter participação Para quem quiser Dar algum destaque Do culto Pode ser? Pode ser? Combinado? Então tá bom hein Domingo que vem Cada um Traz um destaque De algum culto Tem que ser algo Que você Ouviu E você anotou Viu? Ou às vezes Você não sabe escrever Mas você ouviu E pediu para o seu pai Anotar Não pode ser o destaque Do papai Nem o destaque Da mamãe Tem que ser o seu Aqui também O irmão Gustavo Trouxe O irmão Gustavo Trouxe um destaque Aí ó Como ele fez Ele anotou Posso pegar aqui? Eu te devolvo Ele anotou no papel Tá vendo? Ele anotou no papel Aí cada um pode Anotar num pedaço De papel E trazer Domingo que vem Qual que é o seu destaque Irmão Gustavo Pastor Jonas Pimentel 18 de fevereiro Nenhuma pessoa morre Antes de cumprir A missão Que Deus determinou Para ela Só é recolhida Quando Deus permite Amém Nenhuma pessoa É recolhida Antes da hora É só no tempo Determinado por Deus Tá vendo? Ótimo destaque Mais alguém? Tem? Não? Então nós vamos Cantar Ou aliás Vamos ouvir o irmão Caleb Irmão Caleb Vai cantar Ele é exaltado É o nome do hino Ele é exaltado Senhor Exaltado No céu Eu louvo Ele é exaltado Senhor Exaltado No céu Eu louvarei Ele é o Senhor Ele é o Senhor E pra sempre Reinará Terra E o céu Se alegram Em adorar Ele é exaltado Senhor Exaltado No céu Cantou rápido Cantou o hino Foi rapidinho Deus te abençoe Irmão Caleb Quem mais Irmão Jefté Vai cantar Acho que ele está Ensaiando ali Pra cantar Nós vamos Ouvir O hino dele E aí Vamos abrir Já deixa a sua Bíblia Aberta Pra nós não perdermos tempo Em segundo Reis Capítulo 2 Quem leu em casa Essa escritura Alguns leram Então Vamos ouvir O hino do irmão Jefté Depois nós Cantamos É Creio na palavra Cante irmão Acorda O hino do irmão Jefté O hino do irmão Jefté Quando as lutas Meu Deus Meu Deus Conta a fraqueza Tem teu filho Pequenido Me dê forças Pra lutar Pois um velho acusador Pois um velho acusador Disse que sou impostor E que no céu Um cristão A resposta O inimigo Em silêncio Eu quero dar O segredo dos que triunfam É de novo começar Quero praticar O bem Mas em mim existe o mal Quando quero aceitar E a Cristo De linguar Logo volto A tropeçar Ó meu Deus Conta a fraqueza Tem seu filho Pequenino Me dê forças Pra lutar Pois lá no homem interior Amo tanto ao Senhor Em mim Precisas Governar Mas eu creio Na palavra Deus me deu Revelação Não há muralhas Não há muralhas Que impeçam A vitória De um cristão A resposta Ao inimigo Em silêncio Em silêncio Eu quero dar O segredo dos que triunfam É de novo começar Amém Amém Deus te abençoe Irmão Jefté Bom Que cantou né Vamos Então Abrir a Bíblia Já está aberto Lá em Segundo Reis Capítulo 2 Já estão abertos Fala sobre Este homem Na verdade O capítulo 2 Vai falar De dois homens Quero saber Quem sabe O nome deles Como é que é? Todo mundo Quais são os dois homens? Quem sabe Como Onde Que Elias Encontrou Eliseu Quase Mas não Foi lá Ainda Elias E Eliseu Eles se encontraram Elias Passou E Eliseu Estava no Campo Trabalhando Vamos dizer Que ele estava Plantando Estava Plantando Cuidando Da terra Como Era muito comum Naqueles dias Era muito Comum Naqueles dias Afinal de contas É comum Até hoje Só que hoje Tem muitas Máquinas Para fazer Do que Os homens Faziam Naquela época Não é? Então Tudo que nós Nós já aprendemos Isso aqui Tudo que nós comemos Vem da onde? Hum? Da Da terra Mas A fruta Não dá na árvore? A árvore Dá na terra Não é? Ah, mas eu como carne Eu como só carne Só carne De vaca E a vaca Come o que? Hã? O capim E o capim Vem da onde? Da terra Mas Se for Eu não como Tem alguém aqui Que não come Só toma água Todo mundo come Olha só Que coisa boa Todo mundo come Então Todo mundo Vive da terra A água também Vem Da terra Nasce da terra Então a terra É muito importante E nós Viemos da onde? Do céu Ou não? Hã? Viemos do céu Nossa alma Veio do céu Mas o nosso corpo Aqui Veio da onde? Da onde o corpo De Adão Veio? Hã? Da terra E o de Eva? Ah, então Eva Não veio da terra, né? Eva veio da Costela De Adão? Hã? Estou pondo dúvida Na cabeça De vocês, né? Estou fazendo pergunta Eva veio da onde? Deus tirou a Eva De onde? Sabe onde fica a costela? Quem aí sente a sua costela Assim, ó? Costela Conta aí Quantas costelas você tem? Conta as costelas Conta quantas são Conta aí Quantas costelas? Dá pra contar? Duas? Duas? Ué Não, acho que é mais, viu? Quem tem só duas costelas aí? Seis Dezesseis? Vixe Oito Oito Eu não sei Quantas costelas Que um ser humano tem Não sei Quatro? Eu vou te falar Será que cada um Tem uma quantidade De costela? Um tem dois Outro tem oito Outro tem dezesseis Que isso? É muita costela Mas a costela está aqui Daqui de cá Deus Fez Adão dormir Tirou Eva De sua De sua costela Mas Nós Todos Mesmo Eva Da terra Nós vamos Voltar Para a terra Não é isso? Tu és pó Lá na Bíblia fala E ao pó Voltarás As de voltar Exceto se acontecer O arrebatamento Que foi o que aconteceu Inclusive Com Elias O arrebatamento Acontece Algumas vezes Na Bíblia Algumas vezes Na Bíblia O primeiro personagem Que foi arrebatado Está lá no livro De Gênesis Quem sabe o nome dele? Moisés? Não Noé Também não Pensa aí Um pouquinho Pensa aí Um pouquinho Quem que foi O primeiro personagem Que foi arrebatado Na Bíblia? Opa Lembraram? Quem? Quem foi? Enoque Enoque Andou Com Deus E Deus Para si O tomou Eles Foi andando Foi andando Assim Andando Andando E desapareceu Foi o primeiro arrebatamento Da Bíblia O segundo arrebatamento Na Bíblia A segundo O segundo Da Bíblia É Com Elias Que foi tomado Foi tomado Na frente De muitos Que Que ali estavam Mas Então Olha Enoque Andou com Deus E Deus Para si Tomou Elias Tomado Em uma Carruagem De fogo Não foi? E agora Nós Nós também Vamos ser Arrebatados Quem sabe Explicar Como vai ser O arrebatamento Uma criança Um menino Ou menina Como que vai ser Arrebatamento Afinal de contas O que é arrebatamento? Quem sabe? Ninguém sabe? Então vocês não estão Prestando atenção No culto Ninguém sabe O que é arrebatamento? Eu sei que vocês sabem Mas estão com medo De errar Quem falar E errar Não tem problema Vamos esperar Ligar o microfone A gente vai Subir no céu Em um instante Em um piscar de olhos Quando acontecer O arrebatamento Vamos subir ao céu Num piscar de olhos Ó É rápido, né? Muito rápido Pisca Piscou Já aconteceu Será que vai? Quem mais? Caleb O profeta Eu acho que o profeta Disse que vão ser Arrebatados Em um piscar de olhos Em um piscar de olhos Seremos transformados E os nossos irmãos Que morreram O que vai acontecer Com eles? Peraí Passa pra ela Lá Traz lá Eles morreram Eles eram Vieram da terra Agora Voltaram pra terra Né? E aí? Eu acho que o arrebatamento É a ida dos cristãos Para o céu Que vai ter o fim do mundo E os cristãos Serão levados pro céu Ótimo Queima Mas e os que morreram? Serão Serão Ressuscitados Serão Ressuscitado É viver De novo É Será que Eles vão ser Ressuscitados No corpo No corpo Que eles foram Sepultados Ou Por exemplo Às vezes você já Sepultou a sua vovó O seu vovô É A mamãe O papai Não sei Mas aí Às vezes você Sepultou ele Bem velhinho Será que os velhinhos Vão ressuscitar Velhinhos? Não? Certeza? Hã? Fala aqui Lucas Vão estar novos Vão ressuscitar novos Quem Quem acha que é isso mesmo? Será que é isso? Será Como que vai ser? Será que nós vamos ter que ir lá E abrir A sepultura De um por um Pra eles saírem? Como? Hã? Essa resposta foi boa Quer falar? O que você vai falar? Os velhos se tornarão jovens Ah tá Fala Os velhos se tornarão jovens Os velhos se tornarão jovens Então ninguém Ninguém vai ressuscitar Ninguém vai ressuscitar assim Um velhinho Né? Ou ninguém vai ressuscitar Precisando de muleta Ninguém vai ressuscitar Faltando Às vezes a pessoa morreu Sem uma mão Sem um braço Sem É Olha aqui Ela tem até a idade Fala aí Eles vão ressuscitar Com aproximadamente 20 anos Eles vão ressuscitar Com a aparência De mais ou menos 20 anos Já pensou? Que mistério Hein? Que mistério Você ver Aquele velhinho Aquela velhinha Que morreu Né? Bem velhinha Assim Sem os dentes Cabelo branquinho Agora você vê Ela jovem Será que nós vamos Ver eles? O que vocês acham? Nós vamos ver eles Não é? Nós vamos ver eles E seremos Arrebatados Vão ter Uma ou duas Ressurreições Vocês não sabem Né? Vão ter Os que morreram Em Cristo Os cristãos Os cristãos Que creram na palavra Que morreram em Cristo Eles vão ressuscitar Primeiro Tá vendo? Tanto que é bom Crer em Deus Né? Servir a palavra Ser um cristão Aí depois Depois os outros Vão ressuscitar Mas é lá pra frente Depois Depois do milênio ainda Mas não é sobre isso Que nós vamos falar Nós estamos falando De arrebatamento Foi o que aconteceu Com Enoque Foi o que aconteceu Com Elias E vai acontecer Também com Conosco Nós vamos encontrar O Senhor Nos Nos ares Que coisa hein? Que coisa Quantos aqui Crem nisso? Quem crê nisso? Todo mundo crê? Que coisa boa hein? Tem gente que não crê não Tem gente que fala assim Ah Não sei não hein? Não sei não Mas nós cremos né? Nós cremos Elias Foi levado Ao céu No carro de fogo Não foi? Mas antes De ele ir Eliseu estava Seguindo ele Elias falou pra Eliseu Assim Escuta Eu estou indo Pra Betel Você fica aqui Aí Eliseu Que estava Seguindo Elias Era um fiel Seguidor de Elias Eliseu falou pra ele Assim Não Não vou ficar aqui não Eu vou com você E ele Acompanhou Elias Depois Elias Falou assim Eu vou agora Até o Jordão E você fica aqui tá Não é pra você ir comigo O que que ele falou? Não Não vou ficar aqui não Eu vou com você Eu vou com você Elias Aí Chegou lá Então Eles passaram Eles passaram O Jordão Elias tomou Sua capa Abriu o Jordão Então Elias falou A Eliseu Assim Peça Agora O que queres Que eu te faça Antes que eu seja Tomado Porque agora Eliseu Eu vou ser Arrebatado E você pode pedir Qualquer coisa Quem aí sabe O que Eliseu Pediu Espera aí Espera aí Que eu vou levar o microfone Pra você Quem ainda não participou Vamos Uma porção dobrada Do poder dele Uma porção dobrada Significa o que? Porção dobrada Significa o dobro Sabe o que que é o dobro? É duas vezes mais Por exemplo Se você tem dois O dobro de dois é? O dobro de quatro O dobro de oito O dobro de dezesseis E o dobro de trinta e dois? E o dobro de sessenta e quatro? E o dobro de cento e vinte e oito? Duzentos e cinquenta e seis E o dobro de duzentos e cinquenta e seis? Quinhentos e doze Dobro de quinhentos e doze Ah, ficou difícil, né? Ficou difícil Mas vocês sabem o que que é o dobro Então Elias Eliseu Falou assim Elias Eu quero a porção dobrada Do seu espírito E Elias Falou pra ele Coisa dura Me pediste, hein? Coisa difícil Você me pediu Eliseu Mas Quando me vires Quando for tomado de ti Se me vires Quando eu for tomado de ti Assim Se te fará Se não, não fará Então o que que Elias Estava dizendo pra Eliseu Se você ficar com os olhos em mim E ver eu sendo tomado Você vai receber Agora se você não me ver Você não vai receber não Aí como que vocês acham Que Eliseu ficou, hein? Assim, né? Eliseu não queria perder Elias de vista Porque ele queria a porção Dobrada do espírito Ele queria o dobro Do espírito de Elias Então Eliseu Será que viu Elias sendo tomado? Será que Eliseu Viu Elias partindo? Então Olha o que aconteceu Sucedeu Que indo eles andando Eis que um carro de fogo Quem já viu isso? Ninguém, né? Nunca viu um carro de fogo Com cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu Num redemoinho Esse foi O segundo arrebatamento Que acontece na Bíblia, né? O que vendo Eliseu Clamou Meu pai, meu pai Carros de Israel E seus cavaleiros Então Eliseu Obteve Aquilo que ele pediu De Elias Porque ele obedeceu Elias Ele ficou vendo Assim Elias sendo tomado Então Novamente O que Eliseu Pediu para Elias Antes de Elias Ser tomado? A porção dobrada A porção dobrada Quer dizer O Dobro O dobro Duas vezes mais Do espírito de Elias Aí nós vimos lá É uma coisa também Que vai cair na sua prova Um dia vamos fazer uma prova mesmo? Fazer uma prova? Vamos? Para ver Vamos fazer uma prova? Com questão Vai ter que responder Assim no papel Você vai poder levar para casa Mas então Nós vimos que o espírito de Elias Aparece quantas vezes Na Bíblia? Cinco O primeiro Elias Quem? Elias Elias o tisbita Aí depois o espírito de Elias em? Eliseu Calma lá Esse é o outro O espírito de Elias em? Eliseu Depois de Eliseu O espírito de Elias em? João Batista Depois de João Batista O espírito de Elias em? Pode falar sem medo de errar O espírito de Elias em? No irmão Brana E depois a quinta vez Elias Então Agora não era mais Elias Agora era o seu sucessor Eliseu Nós vamos ver que Na próxima escola O que que aconteceu Com quem zombou De Eliseu Não é? Eliseu assim Era calvo Calvo você sabe Não é? É que tem Pouco cabelo assim E aí As crianças que viram Eliseu Ficou falando Zombando dele Não é? Como é que eles falavam? Vocês lembram? É? Oh calvo Em outras palavras É isso mesmo Oh careca E aí O que que aconteceu Com eles? Nós vamos aprender Uma coisa Muito importante Mas é só domingo que vem Hoje não dá mais tempo Tá? Aí a Está lá Em segundo reis Capítulo 2 mesmo Então é o capítulo 2 Também domingo que vem Agora vamos para a oferta Vamos Louvar a Deus Com as nossas ofertas E quem for Entregando a sua oferta Já pode Saindo Não é? E procura o pai A mãe Se você não lanchou Você pode Ir lanchar Deus abençoe E até No outro domingo Até domingo que vem Se o Senhor permitir Aos colegas Da internet Deus Vos abençoe Também Aos colegas Obrigado.